Como é que é, malta? Bem-vindos ao podcast do Imperfectos. O meu nome é André Martins. Eu sou o Cristiano. E eu sou o Ivo, o autor da música que toda a gente anda a perguntar quem é que a fez. Fui eu. Pronto. Fui eu e está aqui. Só existe no meu computador. Eu fiz uma música que tem um princípio, meio e fim com 50 segundos. Que é enorme. Com princípio, meio e fim tem 50 segundos. Então, eu não ia pôr-me a fazer uma música inteira. Agora há uma música que tem 50 segundos, Valtos. Houve um comentário, um rapaz que fez um comentário e disse Ah, esta música é a de não sei quem. E depois o Cristiano foi ver e não tem nada a ver. Já estou a ver aqui. Foi o DJ Spard. Disse que foi o Passion of Earth. Arman Somani. Arman Somani. Não sei o que é o Arman Somani. Consegues pôr a música a dar para a gente ouvir um xerto? Para ver se tem alguma coisa a ver ou não. Não tem nada a ver. Eu vou meter. Isto é o que é mais parecido. Vejam lá se conseguem ouvir. Igualzinha. Digo-te uma coisa. É para copiar músicas dos outros? Pronto. É isto, pessoal. É isto. É para copiar as músicas dos outros com as viaduras. Eu sei se é esta, mas é a única que me parece que fala aqui do Arman. Juro que é a primeira vez na minha vida que eu estou a ouvir isso, pá. Juro, juro, juro. Não tem nada a ver. Ele se calhar enganou-se. Não, o Ivo fez a música com a base nas coisas que gosta. E é esta música que ele gosta. Ele adora esta música. Armani. E o Arisiri. Saramari. Bem, olha lá. Vocês têm facilidade. Isto é uma coisa que eu ando... É porque eu tenho uma tremenda dificuldade. A falar a sério. Eu tenho uma tremenda dificuldade em lembrar-me dos nomes das pessoas que eu conheço. Vocês lembram-se da última pessoa que conheceram pela primeira vez? Tipo, que vos apresentaram? Ou nem sequer não fazia ideia? O que eu sinto é... As pessoas lembram-se sempre do meu nome porque eu sou cristiano e associam logo Cristiano Ronaldo e sabem que o meu nome é Cristiano. O Cristiano tem tudo a ver com... Não, mas quando alguém diz como é que te chamas? Sou cristiano. Tu pensas em quem? No Cristiano Ronaldo, não é? E associas. Tens logo o nome facilmente. Só que se alguém disser olha, sou o João. Olha, João. 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 Há muitos, não é? E então um gajo é mais difícil decorar o nome dos outros. Às vezes as pessoas tratam-me pelo nome mas eu não sei o que é o nome da pessoa. Sim? E há... É isso mesmo. E depois parece... Eu ainda hoje, na faculdade há colegas meus que eu trato... Oi, tu. Anda cá. Olha, diz-me só aqui uma coisa. Eu nunca me dirijo à pessoa com o nome porque eu não sei o nome. Tipo, apenas chama a pessoa. Olha, desculpa. Deixaste que ir uma caneta. Nunca digo... Oi, tu. Tipo, que é para não fazer barraca porque isso acontece. A mim também me acontece. É isso, Paulo. Há aquelas pessoas que adotam uma técnica que é chamar Zé a toda a gente. Exatamente. Mas é que eu... A minha técnica é chamar aos homens Zés e às raparigas Marias. Então, tipo, imagina... Sim, eu conheço uma rapariga que se chama... Vá, Alexandra. E ela tem o nariz do cacete. Ela tem o nariz tipo... Boa da Grande, estás a ver? Então, eu nunca mais na vida... Nunca mais na vida... Fala sério. Espera. Tu chamas Zé ao nariz ou Zé à rapariga? Não. Ela passa a ser... Não, o nariz é o Zé e a Maria é a rapariga. Ou Zé é a Maria. Não, o que eu faço é... Como ela tem o nariz grande tipo, tem aquela característica eu passo a chamá-la tipo Maria Narinas ou Simacena, estão a ver? E depois ela fica catalogada... Eu nunca mais na vida me vou lembrar que ela se chama Alexandra só que ela fica catalogada como a Maria Narinas. Mas é que tu chamas Narinas à rapariga? Ela deixa de ser tua amiga. Simplesmente. Não. Deixa de cá. Não. É só para falar dela a outras pessoas. Ah, pronto. É que ela nem diz o nome apenas diz... Não, não, não. Quanto muito chamou de Maria. Quanto muito chamou de Maria. Imagina, estás num grupo de amigos e queres chamá-la a ela e diz... Oh Narinas! Oh Maria Narinas! Como é que é? Ah pá... E ali várias Marias... Uma rapariga com o nariz grande é complicado. É muito complicado. Em 69 há grandes probabilidades dela roçar o nariz nas tuas bordas. Mas pronto. É. Nada complicado é uma rapariga com maminhas grandes. Pois não, André? Isso é que já não há problema nenhum. Isso já gostas. Não, André... Como as minhas grandes? Pois não, André... Como é que essa seria? Como é que essa seria? O quê? Essa seria a Maria Mamuda. Mamalhuda. Mamalhuda. Eu tinha mamas e também era muda. Eu tinha mamas e era muda. Mas imagina... Sim. Era muda. Imagina, imagina, eu estou a falar contigo agora vou buscar a Maria Mamuda. Tu ficas logo a saber quem é que eu vou buscar. É, é, é. Porque se eu te disser se eu te disser assim olha vou agora sair com a Alexandra tu de certeza com o outro gajo com quem eu estou a falar vai perguntar quem é a Alexandra? Assim a Maria Mamuda eles sabem logo. Eles sabem logo. É que mamuda dá a sensação que ela mama. É mamuda. É mamuda. Ela é mamuda. Mama muito. É assim ela mama nos próprios peitos. Ela puxa para cima mama numa mama e assim mama noutra. Só para tu ver. Ela dá de mamar e mama. Ao mesmo tempo. Mas imagina mas vocês não fazem associações destas? Claro que sim. Olha tinha um contínuo lá na escola na escola na escola básica que o Cristiano também andou havia lá um contínuo que a gente chamava-lhe o Desenterrado porque o gajo tinha umas bogas tinha uns olhos tinha umas grandes olheiras até a gente chamava-lhe o Desenterrado pá nunca arranjámos o nome para o homem ele também não fazia a questão de dizer o nome até pá a única maneira era mesmo dizer olha é o Desenterrado olha vem o Desenterrado Pronto estás a ver associas uma alcunha Sim há postura não há imagem da pessoa mas tu nunca nunca te dirigiste a ele e disseste olhei ao Desenterrado e presta-me aí um lápis quer dizer já disse uma vez e ele ouviu e então tive que fugir foi só isso que aconteceu tive que fugir mas esse esse contínuo eu não sei se ele foi expulso da escola ou não mas ele tinha a fama de ir ver filmes pornográficos em K7 na altura para arrecadação o gajo estava sempre era o que diziam diziam que ele ia lá ficar com os moços via filmes pornográficos na arrecadação certo até era tipo uma espécie de Desenterrado Taradão estás a ver o gajo Taradão Tarato Tarato Taradão um salazar o gajo era assim tipo a nossa personagem era um marreco assim curvado eu quero a K7 porno mete aquele K7 meio do céu ainda não meti no play ainda não meti no play já estou com as calças em baixo já estou com as calças em baixo pois estás a ver cada um cada um faz a sua associação a que mais a que o ajuda a melhorar a memorizar a pessoa tu não fazes é tipo sim mas isso não ajuda a saberes o nome da pessoa pois sim mas quando quando te falarem dela ou quando tu quiseres falar dela vais buscar as características dela não e se a quiser chamar isso é que é o problema pois é tipo imagina tu trabalhas nas finanças chega lá a senhora e diz ah eu quero eu quero renovar o BI o cartão de cidadão e tu ah então olha Maria Mamuda deixa-me só desculpe quem é que me chamou Maria Mamuda quer dizer pois pá esse é o seu nome que andámos à escola juntos e isso e já me aconteceu já me aconteceu tratar uma pessoa só pela alcunha por exemplo agora estou-me a lembrar de Pacheco sim há um gajo que chamou-lhe o Pacheco mas o gajo não tem Pacheco no nome estás a ver ou Zangarilho há um que é o Zangarilho então o gajo está a ter Zangarilho e então o gajo se chamou de Zangarilho mas depois quando houve o nome dele verdadeiro quem é não sei quem é o Luís pá aquele o Luís Henriques pá não sei quem é meu mas tipo nós só conhecemos por Pacheco tipo sim sim há isso eu não sei quem é esse gajo ninguém sabe o nome dele só o tratam por Pacheco tipo até toda a gente meu professores colegas de trabalho toda a gente acolha por Pacheco chamam-me porque tem ali as fotos com os nomes isso é fazer batota porque as pessoas dizem é que as pessoas também não sabem o nome deles que eles olham para a foto e depois olham para ver que é ah é que exato os gajos a fazer Luís Henriques André Martins está presente ah és tu cara de batata já alguma vez tipo vos acharam assim parecidos com alguém famoso é assim ó Cristiano já o confundiram com um bloco de cimento só isso lá no Reibi chamavam-lhe o o pedra mármore bem ao menos chamavam-me pedra mármore acho que te chamam pelo boca louca não sei o que é que se passa aí é o boca louca nada disso mas tu conheces o André Martins o André Martins que é não sei quem é o boca louca ah já sei o que é o boca louca o Zé o Zé Boca Louca o Zé Boquinha Boquinha Dourada imagina que eu vou mostrar o que é que o Cristiano faz-me lembrar este boneco não sei o porquê desde puto que eu lembro-me de ver o Cristiano na escola e sempre me fez lembrar este boneco ah o crocodilo do S.O.S. Crocodile uma série que dava desanimados tu és este crocodilo não sei o porquê sempre fizeste lembrar o crocodilo ah sabes quem é que acham parecido a este gajo então eu não sei se vocês concordam ou não tu és parecido eu sou dizem é pá tu és parecido tu és muito parecido com o Eggas e eu vou vos mostrar com o Eggas pois és puto o cacete não me venham com essas merdas não és parecido com o Eggas cabecinha de Eggas olha sabes o que eu te digo eu sou parecido com o Eggas tu és parecido com o monstro das bolachas as pessoas dizem que tu és parecido com o Eggas por causa da cabecinha forma do sim é capaz não agora fala sério uma vez uma rapariga disse que eu sou parecido com o Jack Black sabem o que é Jack Black com o humorista sim aquele humorista americano Jack Black ela disse que eu que eu a fazia lembrar esse gajo tens umas parecenças sim pronto mas fora isso nunca me disseram que eu sou parecido com nada quando tu eras gordo eu achava-te parecido a este como se eu tivesse deixado de ser eras igual a este era o M&M's amarelo era verdade não sei porquê sempre assim o Ivo o Ivo é o M&M's amarelo sempre não sei se era pelo ar simpático ou pela barriga não sei está bem já me disseram que eu sou parecido com este ator peraí que eu vou ter que já vem já vem aí não vê nada não vê nada já vem aí já estou a ver o que é que vem aí não sei se vocês conhecem se calhar as meninas conhecem as meninas conhecem sim que é o peraí é o já me disseram que sou parecido com este menino qual? não sei disseram-me eu aposto que sabias o nome dele tu apenas tens tudo a ver Cristiano eu vejo as parecências eu também não é? são os dois são os dois a barbinha igual a barba é igual as orelhas é que não sem dúvida e o olhar o olhar também parecido super igual e o Cristiano também tem no seu no seu cachote lixo tem tantas gajas que ele mamou milhões em festas só na mamãe mais pena que isto exato não mas agora vou falar a sério agora vou falar a sério como é que tu chegaste a este gajo como é que tu te lembraste tens este gajo assim logo top of mind é logo o primeiro gajo em quem tu pensas quando disseram-me disseram-me ah disseram-te obviamente sim eu acho parecido com um gajo que é o homem do lixo meio boé ah olha esse é tal e qual esse aí a gente recebe boida comentários e depois não respondemos às perguntas eu espero que o pessoal que nos vê não leva mal que a gente não responda só que às vezes é tanta cena mas a gente vai lá fazer likes é claro que o tempo sempre likes são bem perfeitos só quando o comentário é mau caga nisso não fala a pena pronto pessoal foi o nosso programa muito obrigado por terem ficado desse lado até agora esperamos que tenham gostado se quiserem subscrevam o canal assistam a mais vídeos nossos nós lançamos vários vídeos por semana ponham o gosto e comentem já agora gostaríamos muito de saber se vocês gostaram mais desta versão em vídeo ou se preferem a versão só em áudio digam-nos aí nos comentários e até para a semana fiquem bem então vá agora vamos repetir porque esta é assim tchau